Olá Brasil, nós estamos chegando mais uma vez, trazendo para você o Desfile das Bandas do Sul. Obrigado pela sua companhia, obrigado a você que nos acompanha todas as quartas-feiras, aqui pelo seu canal favorito de televisão. O programa Bandas e Fados trazendo o melhor da música de banda, junto com a gente a Tiger System, agência de comunicação visual em Maravilha Santa Catarina e também a Prudente Produtora. A gente começa com o Banda Subras, na sequência tem Banda Indústria Musical. Amor tá vendo esse TBT, o de vermelho é você, no último porre com os amigos, e a primeira vez que conversou comigo. Quem diria que no mesmo sofá, estaria aquele que dizia não se apaixonar, fazendo planos, tomando um gin na taça, com quem não curtia farra, noites e bebidas. Somos metades que faltavam para completar nossas vidas. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Amor tá vendo esse TBT, o de vermelho é você, no último porre com os amigos, e a primeira vez que conversou comigo. Quem diria que no mesmo sofá, estaria aquele que dizia não se apaixonar, fazendo planos, tomando um gin na taça, com quem não curtia farra, noites e bebidas. Somos metades que faltavam para completar nossas vidas. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. No passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Minha parceira de copo, meu parceiro no amor, no passado opostos e hoje, parceiro seja no que for. Social's and Regardless Para não falar que solteiro, cê tá bem melhor. Terminamos, fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desatarecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desatarecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Para Você acompanhou o Banda Indústria Musical e também a Banda Sul Brás Bandas que fazem parte da nossa programação Obrigado pela companhia A gente segue com mais música Trazendo pra você o desfile das Bandas do Sul Você que quer levar uma das nossas bandas Entre em contato com a nossa produção E leve uma das bandas do programa Bandas de Fatos até o seu evento Trazendo mais música vai chegando o Banda 10 Na sequência tem Banda Sétimo Sentido E a chamada das bandas que fazem parte da nossa programação Tô perdendo seu tempo Gastando os dados do seu celular Gastando os dados do seu celular Tá tirando a minha paz e insistindo em me ligar Eu acho que eu vou ter que desenhar Pra fazer você aceitar que acabou Segue sua vida Se eu não te atender Quem sabe você tenta mais tarde Vai que a sua chamada seja encaminhada pra minha caixa de saudade Se eu não te atender Quem sabe você tenta mais tarde Vai que a sua chamada seja encaminhada pra minha caixa de saudade Tô perdendo seu tempo Gastando os dados do seu celular Gastando os dados do seu celular Tá tirando a minha paz e insistindo em me ligar Eu acho que eu vou ter que desenhar Pra fazer você aceitar que acabou Segue sua vida Se eu não te atender Se eu não te atender Quem sabe você tenta mais tarde Vai que a sua chamada seja encaminhada pra minha caixa de saudade Se eu não te atender Quem sabe você tenta mais tarde Vai que a sua chamada seja encaminhada pra minha caixa de saudade Se eu não te atender Quem sabe você tenta mais tarde Vai que a sua chamada seja encaminhada pra minha caixa de saudade Se eu não te atender Quem sabe você tenta mais tarde Vai que a sua chamada seja encaminhada pra minha caixa de saudade Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de saudade Seu coração traumatizado com o seu passado não deixa ninguém entrar Meu amor que não é passageiro Mas se for eu dirijo e estaciono a minha vida A sua vida A sua vida Que tá bagunçada porque alguém só te fez mal Mas o sinal tá verde pra você ser minha Eu tô aqui pra ficar Eu tô aqui pra ficar Pra te fazer voltar a acreditar Que vale a pena amar Que vale a pena amar Eu tô aqui pra ficar Pra te fazer voltar a acreditar Que vale a pena amar Que vale a pena amar Que vale a pena amar Se a felicidade bater na sua porta Deixa ela entrar A sua vida Que tá bagunçada porque alguém só te fez mal Mas o sinal tá verde pra você ser minha Eu tô aqui pra ficar Eu tô aqui pra ficar Pra te fazer voltar a acreditar Que vale a pena amar Que vale a pena amar Eu tô aqui pra ficar Pra te fazer voltar a acreditar Que vale a pena amar 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 Pra te fazer voltar a acreditar Que vale a pena amar Que vale a pena amar Se a felicidade bater na sua porta Deixa ela entrar Se a felicidade bater na sua porta Se a felicidade bater na sua porta Deixa entrar Deixa entrar Se a felicidade bater na sua porta Se a felicidade bater na sua porta Se a felicidade bater na sua porta Se a felicidade bateria bateria Se inscreva no canal 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 Juro pra você E ainda E aí 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 E aí